Boa noite, boa noite também a todos. Primeira questão, aeroporto. A nossa posição é clara, nós não temos dúvidas que a situação de um aeroporto de grande tráfego, um aeroporto internacional de grande tráfego, com a localização da Portugal, levanta problemas urbanos complicados, seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista de poluição. Em compensação, também nenhum de nós tem dúvida, nenhum Lisboeta tem dúvida, que esta situação, que o tempo se encarregou de criar os problemas que hoje tem, teve também as suas compensações para Lisboa, de proximidade, relativamente à dinamização do turismo, etc. Ou seja, a nossa posição aproxima-se de algumas que já foram expostas, que é a manutenção do aeroporto da Portal, como um pequeno aeroporto de proximidade, em dimensões que a própria evolução do transporte aéreo e da alternativa aeroportuária venha a criar, não é, aliás, nenhuma invenção especial. N cidades na Europa e até na América têm situações deste género, de dois aeroportos que servem a mesma cidade, com dimensões diferentes, e que permitem a manutenção de determinado tipo de fluxos importantes, do ponto de vista turístico, para a proximidade, e, por outro lado, o grande aeroporto com outras características... O senhor também acredita que é execuível manter os dois aeroportos em funcionamento e que a escola... Penso não só que é execuível como que é desejável. Relativamente, há aqui, em todo caso, um problema que também já veio à colação e que julgo importante, que é o problema do destino a dar aos terrenos do aeroporto da Portela. Nós pensamos que, evidentemente, os terrenos do aeroporto da Portela podem abrir espaço, áreas verdes, de que a cidade está carecida no presente momento, mas parece-nos, evidentemente, um projeto excessivo conceber toda a área da Portela como um espaço verde. E, em compensação, o próprio facto de a Portela, como aeroporto que é, ser uma área fortemente infraestruturada do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista de linhas de energia, etc., pode abrir, e a nosso entender deve abrir, a possibilidade à criação, parcialmente na área da Portela, de clusters para instalação de novas indústrias não poluentes, criadoras de emprego, criadoras de possibilidade de fixação de uma nova população em Lisboa, que contribua duplamente não só para a criação de riqueza e de emprego, como também para a criação de fixação de uma população mais alta, mais qualificada em Lisboa. E não, até porque falou também da qualificação. Já agora, deixo-me só fazer uma coisa em que penso que todos nós estamos de acordo, pelo menos os quatro candidatos que já falaram, que é acerca do problema da Autoridade Metropolitana de Transportes. Em todo caso, eu quero chamar uma atenção. É que dois das pessoas que já falaram já estiveram no governo. O doutor Pedro Santana Lopes e o doutor António Costa. E nenhum deles pôs a Autoridade Metropolitana de Transportes a funcionar. A funcionar. A funcionar. Depois, a Autoridade Metropolitana de Transportes, tal como está a funcionar, é uma inutilidade. Ah, porque o doutor... É a ménzima vez, não é? A única diferença substancial e substantiva relativamente a esta nova Autoridade Metropolitana de Transportes, é que o doutor António Costa é o Presidente. Porque o resto não funciona tanto como não funcionaram as anteriores. É que terão-se as férias ainda não. Na sua própria concepção estrutural.